Eu vou lutar, vou realizar, vou realizar, vou realizar Então imaginar, nós de Porsche Macan Tá voando pra estar em outro patamar Não tem na humildade, eu sei que o sufoco é fazer Eu tô no trampo pra fazer ela passar Sei que o senhor tá me ensinando pra contar Às vezes eu cair e eu poder me levantar E a minha coroa, gente boa que sempre fortaleceu E nunca me deixou faltar Sempre levo ela de exemplo Tô mostrando meu talento e nunca deixei de sonhar Eu vou lutar e vou realizar Mostrar que favelado também pode desfrutar Então imaginar, nós de Porsche Macan Tá voando baixo, tá em outro patamar A essência do verde tá na planta de maçã Do meu lado a princesa e na orelha o kudan Hoje nós tem o dom Hoje nós tem o toque na garagem da minha goma Eu saquei de um AGS na faça do ciclope Hoje nós tem o dom Hoje nós tem o toque na garagem da minha goma Eu saquei de um AGS na faça do ciclope E na faça do ciclope Até na humildade eu sei que o sufoco é fazer Eu tô no trampo pra fazer ela passar Sei que o senhor tá me ensinando pra contar As vezes eu caí e eu poder me levantar E a minha coroa, gente boa que sempre fortaleceu E nunca me deixou faltar Sempre levo ela de exemplo Tô mostrando meu talento e nunca deixei de sonhar Eu vou lutar e vou realizar Mostrar que favelado também pode desfrutar Então imagina, nós de Porsche Macan Tá voando baixo, tá em outro patamar A essência do verde tá na planta de maçã Do meu lado a princesa e na orelha o kudan Hoje nós tem o dom Hoje nós tem o toque na garagem da minha goma Eu saquei de um AGS na faça do ciclope Hoje nós tem o dom Hoje nós tem o toque na garagem da minha goma Eu saquei de um AGS na faça do ciclope E na faça do ciclope E aí Guida Norte, mandou o bombom Faz parte, né? Tchau